Muitas pessoas gostam de loiro, mas não gostam que o loiro puxe para o acinzentado, odeiam. E também não gostam que fique platinado, aquele branco. Gostam de um loiro mais natural. Muitas pessoas acham muito mais chique um loiro mais natural. E para isso, então, nós precisamos usar tons neutros para neutralizar, então, e deixar esse loiro mais natural. E para isso, eu vou falar hoje, vou mostrar hoje para vocês como fazer um loiro areia, um loiro amanteigado. Se você quer fazer esse tom, em primeiro lugar, você tem que estar com um fundo de clareamento 9 ou 10. Você já tem que estar com o cabelo loiro, porque dificilmente você vai conseguir descolorir e já com a descoloração conseguir um tom assim, tá? Porque normalmente você vai descolorir e vai chegar num fundo amarelo. E amarelo também ninguém quer, ok? Então, nós temos que neutralizar esse tom amarelo. Para nós fazermos um fundo areia, estando no fundo 9 ou 10, nós precisamos do dourado e do acinzentado. Um vai neutralizar o outro e assim nós conseguimos esse fundo areia. Como eu estou com o fundo de clareamento 10, tá super branco, super clarinho, eu vou utilizar o 9, na altura do 9, porque se eu usar na altura do 10, ele nem vai aparecer muito, né? Porque já tá muito branquinho e mesmo fazendo assim, ainda fica aquele fundo mais claro por cima, onde tá mais, digamos que, detonado o fio, né? Essa é a realidade. Então, se você está com um fundo escuro, tá num fundo 6, 7 ou até mais escuro e você quer chegar nesse loiro, lembre-se que é como qualquer outro tom. Você primeiro tem que chegar no fundo de clareamento 9 ou 10 e depois, então, tonalizar. Ou com pérola, ou com o platinado, ou com o acinzentado, ou então com o fundo areia, que também é lindo e chique. Eu não encontrei a coloração 9.3 em lugar nenhum, nem tonalizante aqui por perto da minha casa, ok? Então, eu aproveitei pra comprar dois tons que com certeza eu continuarei usando muito, inclusive em mim, já que eu não estou atendendo ao público. Eu comprei o 10.0 e o 8.3. Como eu já tenho um vídeo aqui explicando como fazer a soma e criar uma coloração que você não tem, é o que eu vou fazer hoje, na prática. E esse vídeo já tá aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui em cima pra você assistir. Então, eu vou utilizar o 10.0 e o 8.3 em partes iguais. O que que acontece com os dois? 10 mais 8 são 18. A cor fantasia, que é o 3, permanece. Então, 18 dividido pelas duas tinturas que eu estou usando, dá 9, ok? Então, eu tenho um 9.3. Mas tem que ser utilizado partes iguais. No caso aqui, eu vou utilizar 15 gramas de cada uma delas. Para o 9.1, basta você comprar o 9.1. Mas como eu quero que fique tudo igual, a mesma quantidade de base que eu usei na outra, nessa aqui, eu tô utilizando o 9.0 com o 9.1, também partes iguais. Eu vou utilizar 15 gramas de cada um. Então, o total foi 60 gramas. E para 60 gramas da coloração, eu vou usar 1 por 1.5 de oxigenada de 10 volumes, que serão, então, 60 mais 1.5 é 60 mais 30. 90 ml de oxigenada de 10 volumes. Você pode misturar tudo separadinho. Faz primeiro a 9.3, depois coloca ali 15 gramas. É como você quiser, mistura tudo e coloca oxigenada, vai botando aos poucos e pronto. É só lavar o seu cabelo e tonalizar mecha por mecha. Lembrando que se você quiser fazer na altura do 10, você vai ter que achar o 10.3 e o 10.1, ok? Porque não tem como fazer o 10.3, a não ser que você encontre o 10 e compre o mix dourado. Aí sim, você pode acrescentar e fazer o 10.3, ok? Então, vamos para a aplicação. E assim, você pode acrescentar e acrescentar e acrescentar e acrescentar e acrescentar. E assim, você pode acrescentar e acrescentar. E assim, você pode acrescentar e 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto